A maior foi na abertura do torneio Roberto Gomes Pedrosa, um autêntico campeonato brasileiro de clube. Jogavam Fluminense do Rio e Palmeiras, campeão paulista. Time por time, o Palmeiras tem o favoritismo da partida. É uma equipe bem armada e com alguns traques da melhor linhagem, enquanto do outro lado o clube terá mais entusiasmo e correria. Não demora muito e surge a primeira vantagem palmeirante. No ataque tricolor, Mário se desdobra, mas Jalma Dias está atento e os paulistas sempre mais perigosos. Sua excelência, Luiz Armando Marques. Mais um gol para os campeões de São Paulo. O time carioca tenta, tenta, mas sempre em gol. Nada consegue, enquanto o Palmeiras faz facilmente o terceiro gol. Os tricolores insistem, não desistem. A goleada não recomenda uma equipe que pela primeira vez se apresenta na temporada deste ano. E surge uma chance. Os cariocas diminuem a diferença e poderiam ainda virar o marcador no segundo tempo. Seria um milagre capaz de acontecer, porque o time voltou melhorado, fazendo valer ainda mais o ímpeto do que a técnica. E vem o gol que deu esperança concreta. Na frente, Mário continuava se desdobrando atrás de outra chance. Mas os palmeirenses jamais pensaram em perder uma partida contra um adversário bem inferior. O jogo se definiria exatamente na cobrança desta paula. O goleiro tricolor vai estar a passar uma bola citada sobre ele. Mas não foi só. Porque o Palmeiras, com seu traque Ademir da Guia, ainda fez carnaval na chamada Zona do Agrião. 4 a 2. O Palmeiras começou bem o Campeonato Brasileiro de Clube. O Palmeiras começou bem o Campeonato Brasileiro de Clube.